Eu acho que marotei Mentira! Marotei mesmo! migrated Para ai. Matou 2 ainda o que é? para todos nós está perto mesmo Caralho, segura, 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 tempo Ah, valeu, mané, você é o melhor do Brasil, tá, filha da puta Que porra é essa? Que porra de armadilha é ruim, ó, padrão, mano Pisou, pisou Christian Dayles O homem que pede pra ficar vetando a K-47 em todas as lançadas Eu acho que marotei Mentira, marotei mesmo E aí, o que lá? Mano, eu tô ganhando péssima, mano, meu Deus Aceitar que está triste é também uma forma de lidar com a dor Mano da puta da na vida Salve, man, onde eu baixo crossfair? É só escrever no Google BR Crossfair Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema Trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você Com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo E 7 anos de prática no elo job Tendo um diferencial dos demais concorrentes Pois além do seu elo subir Suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível E com um prazo de entrega super rápido e eficaz Podendo até mesmo ser entregue em um dia útil Dependendo de seu elo Quanto ao atendimento Você se comunica diretamente comigo Sem complicação e sem dor de cabeça Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim Então para de perder tempo Com quem não entende nada do assunto Basta acessar a descrição Entrar em contato diretamente comigo no Instagram E garantir o seu ranking Smoking grenades Slash bomb Smoking grenades Fire in the hole Fire in the hole Smoking grenades Slash bomb Transcrição e Legendas por QTSS Trim-bomb! Smoking grenade! Flash bomb! B-sight! I found her! T-6 dead! Smoking grenade! Fire the right bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Smoking grenade! Mission-6 dead! I'm sticking A! Smoking grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! Bomb has been defused! Nooo! Let's finish now! Let's finish now! They're discovering! It's a virtual machine, man! It's a bomb! Bomb! Fire in the hole! F Hulk! Oh! Nooo! Flat bomb! Six steps! Fire in the hole! He-ho-o! FU-Shikyo! O que é isso? Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução para você Com mais de 2 anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto, o link está aí na descrição Smoking bomb Fire in the hole Flash bomb Flash bomb Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire bomb As no Jovem Fire em Mist soldiers No Fire in the hole Aattense FF Barb Charça Flash bomb ��� O que é isso? Ninguém mira a costa Costa, cara Ai, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Puta meia, que dano a porra do cu dele Esse filho de uma puta Porra, praga, atira Caralho, o cara me fuzilando Do meio, cara, e ele olhando pro cara Que raiva, mano Smoky Bebom-sticken-B 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 Fire in the hole Black bomb Take that bomb Take back the bomb Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Black bomb Fire in the hole Fire in the hole Vamos jogar rentado, gente, não entendi Tchau, tchau